Oi gente, bem-vocês, estou aqui em Itapé do Sul, vou fazer aqui um pequeno vídeo para vocês, mostrar aqui para vocês, espero que vocês gostem, fiquem até o final do vídeo, vejam vocês, vamos para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto